Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jordana Cavalcante, a Jô Viajou, e eu estou aqui com vocês para falar do primeiro personagem da história de Roraima, que denomina nossas ruas e avenidas. Vocês vão saber, o nome do quadro é Curiosidades de Roraima, e agora a gente vai saber do primeiro personagem. O primeiro personagem é uma avenida muito conhecida aqui em Roraima. Para quem não conhece Boa Vista, Roraima, ela tem um formato de leque, e esse leque é formado por ruas largas e avenidas aqui na capital. Esse leque, gente, tem como... imagina aqui minha mão, tá? Um leque, aqui seriam as avenidas, e as ruas elas cortam assim, virando um grande leque, assim, bem grande. Então, o primeiro personagem da história que eu vou contar para vocês é o Ville Roy. Quem foi Ville Roy para Roraima? Qual é a importância dele aqui para Boa Vista, principalmente a capital? Gente, Ville Roy foi o cara, por isso que ele merece ter esse nome em uma avenida. Foi nada mais, nada menos, gente, que Ville Roy, o nome dele completo, era Augusto Ximeno de Ville Roy, né? Foi o primeiro governador republicano do estado da Amazonas. Para quem não sabe, Boa Vista já foi o princípio do estado da Amazonas. Em 1890, tá? Como o primeiro governador republicano do estado da Amazonas, Ximeno, tá? O capitão Ximeno de Ville Roy, mais conhecido aqui como Avenida Ville Roy, ele assinou, gente, o decreto número 49. Tá dizendo que, a partir de 9 de julho de 1890, Boa Vista passa de vila a município. Boa Vista do Rio Branco, capital de Roraima. É quando ela deixa a gente de ser vila e passa a ser o município de Roraima. Então, ela se torna capital de Roraima em 9 de julho, assinado por Ville Roy. Então, ele foi o cara que assinou esse decreto. Tá? E quando Boa Vista era uma vila do município amazonense de Moura, e vira a capital, né? Ela desmibrada e vira a capital de Boa Vista, Roraima. Boa Vista do Rio Branco, 9 de julho de 1890. Certo? Se inscreva aí no canal, siga Júria Jú, e curta, dê um like e compartilha. O segundo que eu vou falar pra vocês, na próxima sexta-feira, vai ser Sebastião Diniz. Avenida Sebastião Diniz. Quem foi Sebastião Diniz? Vocês sabem? Não, né? Eu também não sabia, até pesquisar aqui pra vocês. Quem sabe, também alguma coisa sobre Ville Roy, sobre Sebastião Diniz, pode deixar aí escrito, dar um like e contribuir com o contexto histórico de Roraima. Certo? Tchau! Curta aí, beijo da Júria Jú. Até a próxima sexta. Tchau! 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 Tchau!